Antes disso, deixa eu conversar com a Ana Cristina Santos, que vem ao vivo, diretamente lá da Câmara Municipal de Vereadores, onde está acompanhando solenidade com a presença da ministra Tereza Cristina e também do secretário do Estado, Eduardo Riedel. Ana, primeiramente, bom dia. Notícia preocupante, não preocupante, mas notícia importante sobre a UFN3, né? Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao TBC Agora. Olá, Rude. Bom dia, boa tarde para todos que estão na sintonia do TBC Agora. A gente fala aqui direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, onde acontece um evento para o lançamento de pacote de obras. Neste momento, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro faz uso da palavra na tribuna, falando sobre essas obras de macro-drenagem que serão feitas para resolver os problemas dos grandes alagamentos. Então, serão mais de 70 milhões de reais investidos em obras de macro-drenagem para resolver o problema dos alagamentos. Mas a boa notícia também, viu, Rude, foi dada agora, em a pouco, a poucos minutos, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que acabou de anunciar a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras à UFN3. A fábrica de fertilizantes, que estavam com as obras paralisadas desde dezembro de 2014, muito em breve serão retomadas, porque o grupo da Rússia, a Cron Group, comprou essa fábrica, segundo foi divulgado agora em a pouco pela ministra Tereza Cristina. Em outubro do ano passado, a ministra esteve na Rússia conversando com os empresários, falando sobre a importância desta fábrica, principalmente agora, nesse momento em que o Brasil enfrenta a falta de fertilizantes, e a ministra, juntamente com todo o governo federal, enfim, acabou convencendo o grupo russo de comprar essa fábrica. Na semana passada, inclusive, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com os secretários de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, estiveram em Brasília, reunidos com o presidente da Petrobras, justamente para cobrar um posicionamento da estatal sobre a fábrica de Três Lagoas. E agora, então, hoje, a ministra dá esta excelente notícia para a cidade. É uma notícia que a população de Três Lagoas, os empresários, os trabalhadores, aguardavam muito tempo, porque é uma fábrica que vai gerar muitos empregos. Durante a construção desta fábrica, Rude, só para você ter uma ideia, esta fábrica gerou mais de 10 mil empregos. E agora, com a retomada, a previsão é de que esta fábrica volte a gerar mais de 7 mil empregos, 10 mil empregos, e isso é muito importante para a retomada da economia. É tudo isso que o Brasil está precisando nesse momento, que a economia seja retomada, que mais empregos sejam gerados, e essa fábrica vem justamente para isso. Haverá, pode ter certeza, Rude, uma Três Lagoas antes da UFN3 e uma Três Lagoas depois da UFN3, assim como foi durante o processo de construção das fábricas de celulose. Existir uma Três Lagoas antes das fábricas de celulose, assim como vai existir uma Três Lagoas depois da UFN3. Então, muito em breve, a gente vai poder estar anunciando a retomada desta obra. Muito em breve, a gente vai ver o grupo russo, os empresários aqui em Três Lagoas, e aí a gente vai poder dar mais detalhes. Rude, eu volto daqui a pouquinho. Rude, vamos ver se a gente consegue conversar daqui a pouquinho aqui no TVC agora, com a ministra, para que ela possa conversar também com os nossos telespectadores, falando dessa excelente notícia para Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você, Rude.